Vamos embora! Toca, o negócio está top, a câmera ficou excelente! Isso está bom demais, isso está bom! Você vai ver esse local! Você está mal 30 quilômetros, quero ver se é aguentado! Só que é bonito aqui, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANgensashhh Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 Uhul, fora! Porra, se fobiar vai dar, viu, Gustavo? Se fobiar vai dar, viu? Obrigado! Tudo bem! Boa noite. 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 Boa noite.